Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política, ainda analisando o fechamento da janela partidária. E para falar sobre esse tema, nós vamos receber agora aqui o Fred Lustosa, que é o presidente regional do PRTB, que era o partido do vice-presidente Hamilton Mourão, general Hamilton Mourão, que deixou a legenda recentemente, mas nós vamos entender direito a situação do PRTB no Tocantins. Obrigado, Fred, por falar com a gente. Você assumiu a presidência regional em janeiro. Como que foi esse processo de transição do comando do partido aqui no Tocantins? Kleber, é uma satisfação muito grande falar contigo. Você que é pioneiro dessa mudança do analógico para o digital, foi meu professor da faculdade, fizemos comunicação social. Então, sou muito admirador do seu trabalho. Eu sou empresário, tenho uma agência de publicidade, tenho 15 anos. Então, essa questão do partido foi até interessante dar publicidade a isso, que nenhum político do Tocantins me ajudou nessa construção. Eu tive uma referência do secretário de Estado, Goiás, nosso amigo Vênus Pereira, que é presidente do PRTB do Goiás. Lá tem dois deputados estaduais, dois vereadores de Goiânia, 15 anos no partido. E aqui no Tocantins não estava dando resultado eleitoral como a direção nacional esperava. Inclusive, era o irmão do então presidente nacional, do Levy Kivera, o Júlio. E no falecimento do seu Levy, que foi no ano passado, assumiu a Riova, que era vice-presidente. O qual deu toda a liberdade que a gente possa trabalhar. Então, eu tive essa referência do DEM, do Carlos, do Judesson, enfim, teve um time que olhou para o meu perfil e acreditou no nosso trabalho. Fui em São Paulo, conversei com a presidente nacional, três, quatro horas de conversa, e eu falei para ela, ó, eu sou uma pessoa pragmática. Eleições estaduais, é chato, é deputado estadual, federal, uma vaga de senador, uma vaga de governador. Eu vou construir um time para que a gente possa participar. Sei das limitações, sei que é um partido pequeno, porém, grande, na sua história, de protagonismo, inclusive na eleição nacional. Porque na eleição nacional, o PSL tinha quatro deputados federais, o PRTB um, então montou-se uma chapa, Jair Bolsonaro, o general Mourão, inclusive que o general Mourão, ele não fazia parte da atividade política. O nosso presidente nacional, o Sr. Levine Fidelis, foi lá no Rio Grande do Sul, filiou ele e convidou ele para ser vice-presidente da República. Então, assim, é uma história interessante. E nessa construção, dentro das bandeiras Deus, Pátria e Família, dentro dessa renovação política que nós estamos construindo, o partido cresceu muito. Inclusive, a deputada estadual, mais bem votada da história, São Paulo, a deputada Helena Pascoal, que foi jurista no processo de impeachment da Dilma, ela saiu do PSL, que tem um fundo estratosférico, e veio para o PRTB. Inclusive, a candidata nossa, a senadora, o ministro da Infraestrutura, o Tarsísio, está entre ela e o da Atena. Então, assim, eu acredito muito que antes do partido, nós temos que ter times e nome com credibilidade para disputar a eleição. Porque a população, a população, ela não quer saber se é esquerda, se é direita, se é centro. Quer saber o seguinte, você tem história, você tem credibilidade? O que você quer contribuir? Qual é o seu papel como deputador, como senador, como federal? Então, esse é o meu pensamento de fazer política. E me diga uma coisa, você pegou o partido, o partido, então, ele não teve, você já tinha me dito isso na época, fizemos uma matéria desse assunto, o partido não conseguiu bons resultados, resultados eleitorais nos últimos anos, e por isso aí houve, então, essa vontade de fazer essa mudança. Agora, o que eu achei interessante é o seguinte, os políticos do Estado não tiveram interesse pelo partido, não foram atrás do partido, como que foi isso? E, de repente, acabou você retomando a frente, e assumiu, e ninguém estava interessado? Não, interesse sempre tem, uma legenda que, dentro dessa nova reforma política, é um partido muito leve, mas existe uma orientação nacional de construção, porque não adianta chegar uma pessoa, por exemplo, que tem mandato, mas não tem compromisso com o partido, não tem compromisso em construção. Então, existe um planejamento agora, a doutora Lívia, Karinda, a vota Aldiré, que é a presidência nacional, eles são um projeto audacioso, realmente, de fato, para que possa fazer 25 deputados federais nessas eleições. Nós temos candidatos a Senado, em estados importantes, nós temos em torno de 22 estados da federação que o PRTB está sendo protagonista na construção da chapa majoritária, na construção da chapa oporcional. Então, é um desafio muito grande, porque fazer política hoje, principalmente, eu que sou empresário, sou do setor privado, então, assim, obdicar da minha empresa no meu tempo para construir política, que eu acredito, é um desafio. mas eu estou muito feliz, porque, dos 34 partidos, resultado do PSE, 22, no Estado Tocantins, construíram chapas de deputação estadual e federal, no qual o PRTB está dentro desse número de escritos. Então, eu acredito muito que eu já consegui com a primeira missão, que foi assumir. E como que foi a construção dessas chapas, tanto de federal, como estadual, atingiu os objetivos? Como que foi essa construção? É interessante, para tornar público, Cléber, que, quando a gente assumiu o partido, em 12 anos, com o Júlio presidente, que era o irmão do Levi, conseguiu 12 vereadores espalhados em Tocantins, inclusive, dois de Araquatins, dois de Fomão do Araguaia, inclusive, o presidente da Câmara. Nós temos o primeiro suplente sanador do Urajar, que é do PRTB, do Marco Souza. Então, assim, nós tivemos um deputado estadual, que foi o Júlio Evangelista, que foi prefeito de Micema. Nós, tem uma história muito bacana de construção. eu escolhi nomes, primeiro, critério, eu não escolhi ninguém que quer mandato, porque aquele pensamento do coeficiente de 31 mil votos para a deputação do A, 92 mil votos para a federal, é a União faz a força, porque os medalhões, eles trabalham sozinhos, eles acham que o mandato é deles, e aí, quando chega a eleição, eles querem partido próprio. Então, o pensamento foi de baixo para cima. Construção, na chapa estadual, por exemplo, eu tenho nove candidatos entre mil e quinhentos a três mil votos. Nove. E eu tenho dezesseis que está na casa de mil votos. Então, se você somar aí, dá mais de quarenta e dois mil votos. Então, a gente vai fazer um deputado estadual. E, nesses nove, eu vejo potencial em cinco aqui, e se realmente a gente fizer um bom trabalho na direção, lembrando que eu, como presidente estadual, eu fiz um acordo com todos eles, com os 35 pré-candidatos, de não discutir a eleição, para mostrar a isenção. Porque, como eu vou receber o voto eleitoral, eu não quero usar o voto como eu, como candidato. Entendi. Então, eu tive essa disciplina de mostrar o quê? Organização, por boa vontade de trabalhar em equipe. e eu comecei a conversar com alguns políticos que tem a mandar. E teve também presidente de partido também, que não tem. E teve um político em especial que eu fiquei muito feliz com o senador Irajá. Ele me recebeu muito bem. Porque eu sempre achei o senador Irajá fora do sério. Porque a primeira vez que ele disputou eleição para a federal, o cara ganhou, tomou, de uma vaga de uma pessoa de reeleição. Na segunda, ele teve mais votos que a primeira. E na disputa de senador, o candidato a governador dele teve 5 mil votos e teve 179 mil votos. Derrotou a Thaís Oliveira, Vicente Alves, Sanzar Halum, Paulo Mourão. Então, eu, quando eu observei a organização do mandato do Irajá, eu comecei a entender o porquê do sucesso. Ele é um cara muito organizado, um cara muito discreto, mas os resultados políticos gritam a favor dele. E eu falei para ele, Irajá, eu preciso criar um grupo político para que a gente possa ter força no processo eleitoral. Então, nós construímos cinco partidos de coalizão que tem na frente o senador Irajá como o Timoneiro e a senadora Cássia também. Então, são dois líderes. Eu tenho muito orgulho de caminhar junto. O PRTB está formando, integrando esse grupo dos senadores Irajá e Cátia, é isso, não é? É, é o PP, é o PSD, é o PRTB, é o Avante e o PSDC. Certo. Em cinco partidos, a gente montou chapa em quase todos, federal, estadual. Então, é um exército de 400 candidatos que em qualquer grupo político eu tenho certeza que vai ser crucial no processo da vitória. Esses cinco partidos, são cinco partidos, né? É. 400 candidatos, tanto da federal quanto da estadual, é isso? Candidatos ótimos. Inclusive, na formação da minha chapa, o senador me ajudou muito com a chapa. E eu também ajudei ele, também, e fizemos esse bate-bola bem bacana. E, me diga uma coisa, e a expectativa de vocês, então, é de fazer um estadual e também tem expectativa do federal? Como que você avalia essa projeção? Federal, o coeficiente é 90 mil votos. Então, eu tenho nove candidatos aqui e eu acredito com uma certa dificuldade. Mas, eu ainda tenho muitos filiados que eu estou ainda conversando, tem a questão dos militares que podem brigar depois, mas, assim, eu estou aqui com, está dando 35, 40 mil votos. Eu preciso, eu precisava, de uma pessoa de 30, 40 mil votos para consolidar o novembro. Mas, é muito difícil, muito difícil mesmo. Não dá para iludir a opinião pública. Existem candidatos que têm dificuldade de ter 20 mil votos. Imagine 40, mil votos. Então, para a federal, realmente vai ser uma disputa muito difícil, mas, para a estadual, eu estou esperançoso de fazer um deputado e, se der tudo certo, a gente pode fazer até dois. Por quê? Porque, como tem nove candidatos em potencial, podemos criar essa motivação e eles podem contribuir com o coeficiente. Sim, sem dúvida. E, agora, então, em relação às candidaturas majoritárias, então, aí, vocês vão ficar dependendo dessa decisão de grupo da senadora e do senador. É isso, não é? É. Porque, assim, a primeira pessoa a me levar ao Palácio Araguaia para conversar com o governador ele está cumprindo uma missão e foi uma conversa muito boa, muito boa mesmo, até porque ser levado para o senador da República é uma outra apresentação. O governador me elogiou muito pela postura, pela firmeza, pela construção dos nomes que nós temos e foi uma conversa muito bacana. Só que eu, política é arte da convergência, não se faz política sozinho. Então, eu acredito na reeleição da senadora Cádia, acredito no potencial dela, acredito na habilidade do senhor Uirajá. Então, nós estamos trabalhando nesse mesmo momento em motivar a organizar os lançamentos dos nossos pré-candidatos de deputação do órgão e federal. Essa é a minha responsabilidade. E também trabalhar na minha empresa para que possam as coisas fluírem. Sim. Está certo então, Fred. Olha, agradeço muito por ter falado comigo, desejo boa sorte nos seus projetos, nesse novo momento que o PRTB tem, com certeza tem um projeto de médio, se puder até falar sobre isso, longo prazo. Nós temos depois uma eleição municipal que é sempre importante, sobretudo na capital, nas grandes cidades. Então, conclua com isso, por favor, e já agradeço a você. Realmente é isso, o projeto seu já vem, logicamente, de médio e longo prazo. Primeiro, eu me sinto muito honrado de conseguir um partido pelo talento, pelo esforço, da capacidade de construção. Porque todas as histórias de partido, você sabe como é que funciona. E eu, humildemente falando, eu mostrei resultado. E no processo das datas, teve várias tentativas de tomar meu partido. E a presidente nacional me deu uma segurança absurda. Se, Fred, você me mostrou um resultado que em pouco tempo, em três meses, você conseguiu montar uma chapa estadual competitiva, federal também. E você teve alianças com pessoas que querem mandato que te dão segurança, que querem o crescimento do partido. Então, essa foi a minha nota, vamos supor, nota 7, dentro de 5 a 10, nota 7. Bacana. Agora, nós temos que ter, calma, porque assim, não vai ser uma eleição fácil. A oposição, por exemplo, o Osirio Damasco, é uma candidatura que força o segundo turno. Força o segundo turno. E nós temos que ter muita, muita sabedoria para poder construir essa chapa. Tem que ter sabedoria das duas formas. Eu vejo o Paulo Mourão também, com a inteligência para que possa produzir esse processo. O Osirio Damasco, juntamente com o Vanderilho do Chimburgo, uma chapa muito competitiva pelo que está se desenhando. Eu vejo o Ronaldo Dimas com a chapa com o Eduardo Gomes, juntamente com a Dorinha. Um grupo muito forte. Então, assim, vai ser um detalhe. E grupo com consistência, com qualidade, cria a musculatura política. Eu torço para que a chapa Cátia Abreu e a Adelaide Barbosa possa ter como vice o S. Tabacão, por exemplo, que representa... O cara foi borracheiro. O cara virou um mega empresário, um cara que gera muito emprego, uma humildade em pessoa que representa aquela visão do norte ali de Araguaí. Enfim, eu acredito muito nisso. Só que tudo depende da vontade do governador, nas movimentações, das chapas, do comportamento, da receptividade. eu acho que tem que ter mais humildade e ouvir mais. Por exemplo, nesses 22 partidos, falta muito diálogo. Eu vejo... Eu estava almoçando com o Alex Kauan, representante do PTB, que é também uma grande inovação, que ele demonstrou uma capacidade muito forte politicamente. E a gente estava conversando assim, cara, falta diálogo. Falta diálogo com a oposição, com a situação, porque o soberano é a população. A população vai ter a oportunidade de votar nos candidatos que a gente vai referentar. Então, nessa construção aí, tem falta sabedoria de todos os lados, na oposição, na situação, na construção do diálogo e no projeto. Eu, como vim da academia, eu estou tendo um cuidado para fazer um plano de governo, por mais que a gente não vai lançar com a senador e o governador, mas eu estou construindo um plano de governo com doutores e mestres da academia para que a gente possa fazer um diagnóstico do Estado e apontar soluções. Porque, assim, qual é o discurso verdadeiro? É aquele que tem verdade e que tem primazia das soluções. E tudo isso eu estou construindo para oferecer para os nossos candidatos para poder ter sabedoria sabedoria e pedir o voto. Porque, quando você nunca disputou eleição, você tem credibilidade. E aí, qual é o projeto que acontece? Porque você não pode ficar linkando o seu projeto ao fanatismo, nem àquela questão o bem contra o mal ou eles contra nós. Esse revanchismo político só destrói a política. Eu acho que tem que ter sabedoria, tranquilidade, e falar assim, que o Tocantins precisa de emprego, precisa da industrialização, precisa arrumar as estradas, precisa ser tanta coisa. Então, a gente tem que ter um planejamento. Existem quatro anos de um orçamento, existe gestão. E, para os representantes, tem que mudar a postura. A Assembleia tem que ter outra postura, tem que ser mais propositiva. Não pode o governador cair e, depois, a paixão que tinha mudar para outro governador. Sabe? Tem que ter identidade, tem que ter credibilidade para chegar na opinião pública, chegar no ambiente popular e as pessoas te procurarem e falarem assim, ó, você me representa bem. Eu entrei na política por isso, eu fico feliz porque eu discutei eleição na vereador na eleição passada. Aprendi demais, aprendi demais, porque eu entrei com a cara e a coragem, não fui feliz em relação à votação, mas, mas eu tive, por exemplo, o seu Ilineu, que é uma pessoa super conhecida, tem uns filhos maravilhosos, inclusive o Felipe Fraga, que é campeão de top card e tudo mais, ele me ligou, faltando cinco dias para a eleição, que eu disse em prédio, eu decidi, eu vou votar em você para a vereadora. Então, aquilo me tocou, eu disse, poxa, é um cara que tem cento e poucos colaboradores. Escolher eu como seu representante, aquilo foi muito forte. Ali, para mim, é como se eu tivesse ganhado a eleição. Então, o partido, a possibilidade de eu entregar comissões executivas nos municípios para que possam lançar prefeitos e vereadores, eu estou fazendo com muito carinho, com muito critério, para que a gente possa fazer parte do processo eleitoral com resultado, porque não adianta nada. O partido é igual o time de futebol, igual a Copa do Mundo. entrou, tem que fazer gol, tem que ganhar campeonato, tem que ter mandato, tem que fazer parte, entendeu? E se não ganhar, fazer parte da oposição para construir na democracia, porque não tem como você ficar no meio inteiro. Ou você constrói, ou você critica. Verdade. Não, é isso mesmo. Parabéns, Fred, como você bem lembrou, foi meu aluno, vendo tantos anos atrás, agora vendo aí, já despontando, trabalhando na política. Desejo muito boa sorte para você, Manu. Posso contar uma excluída? Pode, senhor. Eu liguei para a professora Cássia, lá da Ubra, eu sou fã daquela professora, uma personagem. Chamei para ela, filia nosso partido, quero lançar você para governadora. Ela falou assim, é loucura, é loucura. Eu falei assim, professora, se as pessoas boas não participarem, é muito comum ficar só criticando. Por exemplo, a eleição do Romeu Zema em Minas Gerais, aquilo me fascina. Pegar uma pessoa que não é política, que tem aversão à sua política, aquela politicagem, aquele político profissional, não tem emprego, só sabe ser político. E essa pessoa, quando ela entra na vida pública, ela vem com a carga de voto e de apelo popular que realmente muda a eleição. Então, assim, eu tive muitos não na formação de chapa, mas graças a Deus, as pessoas que filiou, que está comigo, me orgulham muito. Me orgulham muito e você vai ver no processo eleitoral, a PRTV se destacando graças ao esforço coletivo. Está certo, então. Olha, muito boa sorte, desejo realmente sorte para vocês aí. E, como eu digo, eu tenho terminado os meus programas falando isso, que o grande vitorioso dessa eleição seja o Tocantins. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.